Olá, eu sou Carlos De Biasi e este é o Boletinho FPR. Vamos ver os destaques da nossa universidade nesta semana? Vamos lá! A reitoria da universidade comunicou na semana passada um bloqueio de R$ 25,691 mil no orçamento desse ano. Segundo a Pró-Reitoria de Administração, esse valor representa uma parcela significativa das verbas de custeio da universidade, onde estão incluídos serviços básicos como luz, água, insumos para laboratórios e atividades acadêmicas, transportes e outros gastos que mantêm a universidade funcionando no dia a dia. Esta verba também é cerca de 33% menor que o orçamento de 2016, ano a partir do qual as verbas federais destinadas à UFPR foram sendo reduzidas ano a ano. Em nota, a UFPR disse, abre aspas, quem sofre é o futuro, as novas gerações e o nosso desenvolvimento econômico e tecnológico. Parece que ciência, universidades e o futuro estão no final da fila no Brasil. Fecha aspas. A nota também lembra que as universidades públicas brasileiras respondem por 80% do conhecimento e desenvolvimento científico no Brasil e que outros setores próximos à educação também sofreram cortes, como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E nesta segunda-feira está sendo lançada uma iniciativa de pesquisa na área climática, que tem a coordenação da UFPR. O novo Arranjo de Pesquisa em Inovação e Emergência Climática, o NAP-EC, reúne cerca de 50 pesquisadores e 10 instituições paranaenses e contará com um orçamento de cerca de 3 milhões de reais para um plano de trabalho que se estende pelos próximos 3 anos. A ideia é que as diversas instituições e pesquisadores que fazem parte do projeto desenvolvam pesquisas interdisciplinares, programas de educação e ferramentas tecnológicas capazes de documentar e apurar dados a respeito das mudanças climáticas que ocorrem a nível estadual e também preparar o Estado para essas mudanças, assim como contribuir para estratégias de diminuição de gases do efeito estufa. Quem frequenta a UFPR já sabe que por aqui o dia a dia é bem diversificado e dinâmico. Afinal, a gente é um universo com muitos cursos, campis, departamentos, enfim, se até a gente fica um pouco perdido por aqui às vezes com tanta coisa, imagine quem está chegando agora, né? Pensando nisso e também levando em conta que as aulas do próximo semestre começam hoje, a UFPR desenvolveu um manual da estudante e do estudante UFPR. Nele, os calouros podem conhecer um pouco mais a respeito da vida acadêmica aqui na universidade, como matrículas, tipos de disciplinas, atividades de pesquisa e extensão, bolsas, RU, ônibus intercampo e muitas outras informações para ajudar aqueles que estão chegando agora a se sentirem mais acolhidos. Então, se você é calouro ou mesmo um veterano que quer conhecer um pouco mais desse universo do conhecimento que aqui temos, basta acessar o manual aqui no QR Code. E eu aproveito também para desejar um excelente semestre de muito estudo para todas e todos. O Estandarte de Ouro é uma premiação conferida pelo jornal O Globo desde os anos 70 para as escolas de samba do Rio de Janeiro, que mais se destacam nos desfiles anuais do Carnaval na cidade. O mais recente episódio do Estado da Arte mostra um pouco dos bastidores dessa premiação tradicional da imprensa, que completou 50 anos em 2022 e contou com a participação nesse ano de uma das nossas professoras da UFPR, lá no júri, né? É a Juliana Santos Barbosa, do curso de Relações Públicas, que é também pesquisadora do tema do samba brasileiro. Então não perde tempo, acompanha o episódio completo aqui no QR Code que aparece na sua tela. Lembrando que você sempre pode acompanhar essas e outras notícias em nossas redes sociais e fica sempre atento que os links de todas as matérias comentadas nessa edição estão na descrição desse vídeo. Tenha uma ótima semana e até a próxima!